E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms, simbora para o nosso cerco, vamos lá, vamos acelerar, eu não vou nem perder meu tempo com outras paradas que não a destruição das muralhas aqui, vai maluco, 50% já a muralha já, já tá rachadinha, olha o buraquinho que ficou, 70, quando o que quebrar, não quebrou, quebrou. Bom, já mira, não, já mira aqui que tá com 10%, gasta menos munição desse jeito, faz um buracão aqui que nem da última vez que a gente fez, dos dois lados e depois queima o portão, desse jeito a gente só atropela, 20% é muito pouco né, eu deveria tá atacando aqui, que tem unidade, mas não tem problema não, pronto, 50, nossa quebrou, boa, quebra aqui, eu vou quebrar uma só, depois eu vou direto pro portão. Se a gente estiver chegando no vídeo galera, like, comentário, né, se inscreve, por favor, pra dar aquela força pro canal, pro nosso canalzinho crescer, pra eu receber as chaves dos jogos aí, e vocês não ficarem pedindo, traz isso, traz aquilo, e eu falo, eu não tenho jogo, né, vamos lá, 40%, 40, 60, nossa, vamos atacar aqui agora. Vai quebrar tudo aqui, 70%, no que quebrar eu já vou, não, já tá, pronto, nossa, não quebrou ainda, 90%, porra, uma pedrinha que acertasse quebrava, mano, é que a gente tá bem mais longe dessa vez, né, pronto, quebrou. Vamos quebrar, vamos queimar o portão agora, aberto já tá, pra gente passar já, vamos lá. Agora eu tenho que cuidar pro seguinte, como que eu vou fazer pra atacar? Agora eu tô naquela dúvida, como é que eu vou atacar? Tem muito lanceiro aqui, né? É, os portões foram destruídos, a gente conseguiu o que a gente queria. O Yu-Wan Shao tá morrendo, tá? Será que consigo destruir essa torre aqui de arqueiro? Acho que eu consigo. Ih, ficou sem munição, não vai nem pegar. Não pegou, ficou sem munição antes, droga. Talvez o carinha ali consiga. Eu vou ter que mandar esses caras todos juntos, não vou? O Yu-Wan Shao tá morrendo, acho que eu não vou nem lutar com ele. Vamos deixar ele sem correr. Vamos lá, vamos utilizar esses caras aqui juntos. Essa cavalaria fraquinha aqui vai também. Vamos lá. A neve, agora que eu me lembrei, a neve vai demorar, vai demorar fazer a cavalaria chegar, né? Tem que me preocupar com esses lanceiros aqui. Vamos lá, vamos acabar com esse filha da puta aqui. Já tira o moral de geral aqui, pronto. Conseguimos chegar. Conseguimos chegar, que era um objetivo já. Boa, fizemos um, embora. Cavalaria de Chigli e Leopardo vai embora também. Esses lanceiros aqui eu já não... Eu já não tenho como peitar. Droga, a gente vai ficar preso. A gente vai ficar preso aqui. Vamos vazar daqui. Putz, vamos ficar preso aqui. A gente vai acabar ficando... Consegui tirar o comandante, que é importante. Vamos chargar esses alabardeiros aqui com esses cavaleiros aqui mais fortes, que a gente consegue. Vamos vir pra cima. E vamos vir pra cá. Cadê os dois? Liu Chong... O Yuan Shao e o maluco aqui. Vamos vir pra cá. Por pouco a gente não perdeu todas as cavalarias. A gente perdeu só as cavalarias... As cavalarias menos importantes. Olha isso, cara. Que babacão... Você vai morrer, babacão. Deixa eu mandar embora as armas de cerco. Vai embora geral. Pronto. Enquanto isso, a gente arregaça o... O Shao Yuan. Ele não vai durar muito tempo aqui, não. Ué, tu não entrou aqui. Entra aqui, doido. Vai pra cima. Lanceiro contra lanceiro não dá muito certo, né? A gente depende muito de... De suporte de outras unidades. Aqui vai morrer. Aqui esse cara tá morto. Pronto. Já mata esse maluco aqui. Não deixa fugir. Não vou deixar fugir não, mano. Vou acabar com esse cara. Atira aqui. Caraca, matou. Boa. É claro que morreu o Yuan Shao. As falas são bem legais. Nete flechada aqui nesses caras. Charge aqui com eles. Usa a habilidade... De shield wall aqui. Eles até conseguem ir pra cima, mas mais devagar, né? Acho que eu vou ficar aqui. Vamos ficar aqui esperando esses idiotas chegarem na gente. Vamos lá, vamos cercar aqui. Esses caras vão tentar vir pra cima. Shield wall. Cara, eu adoro essa formação. É a mais legal do jogo. Vem, maluco. Vem pra cima. Eu queria que os chineses usassem pilas. Igual os romanos utilizavam. Mas os chineses não utilizavam pilas. Pra quem não tá ligado, os romanos jogavam lanças nos inimigos quando eles estavam próximos de Charjá. Isso era bem efetivo, né? Só nos total wars, mais ou menos do período do Império Romano, que os caras têm essas artimanhas. A pila não só podia matar o cara quando ele estivesse vindo pra cima, como ela era feita pra quebrar e inutilizar o escudo do oponente. Então, basicamente, os escudos inimigos quebravam quando os romanos utilizavam as pilas neles. Eu vou subir essas muralhas aqui e vou acabar com esses arqueiros aqui, pra não ficar parado. Vamos ao rugido da besta. Eu caí do cavalo. Putz, eu caí do cavalo, velho. Não tem problema, não. A gente cai do cavalo, mas a gente enfrenta os caras aqui. Foda meu general ser derrotado. Não vai ser derrotado. Conseguimos. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Fizemos fugir. Fizemos fugir. Eu queria que o jogo fosse mais legal se a gente lutasse com os generais no chão mesmo. Porque, tipo assim, é tão mais legal as animações do que em cima do cavalo. Mas aí foi a maneira como o Three Kingdoms achou de balancear, né? Os comandantes poderiam ficar muito roubados se a gente pudesse lutar no chão sem problema. Então vim pra cima desses caras aqui com o Yuan Shao. Mata esses arqueiros aqui. Vai morrer tudo, mano. Não vai sobrar nenhum aqui. Aê, morreu tudo já. Vamos vir pra cá, pra esse lado. Esses inimigos aqui são perigosos. Esses guardas lanceiros. O resto... Deixa eu ficar aqui em cima, na guarita. Vou tacar a flechada lá nos caras. Se é que vai precisar. Vamos descer, vamos acabar com esses caras aqui. Eu não quero morrer com o Yuan Shao, mano. Eu tô com medo fudido de morrer com o Yuan Shao. É o único personagem que eu tô com medo de... De cair aqui e morrer. O resto, não tô nem aí. E como ele é comandante... A merda que pode dar é gigantesca. Vamos vir aqui pra baixo. Tem uns caras de elite aqui dentro ainda, mano. Não acabou esse cerco, não, velho. Eu acho que eu devia ter esperado mais um turno. Sendo sincero. Eu não devia ter atacado logo agora. Mas vale a pena atacar. Senão eles se... Olha esse combate aqui. Senão eles se ajeitam ali dentro. Eita porra! Tu perdeu o porqueiro, maluco. Lanceiro ruim. Mata o cara, fura a barriga dele. Que isso, velho. Pronto, aqui é nosso. Conforme a gente vai tendo umas pequenas vitórias, a gente vai reduzindo o recurso deles aqui. Eles vão ficando mais fudidos. E o Yuan Shao não entra, cara. Entra, porra. Murgido da besta. Vaza Geraldo aqui. Eu gosto de batalha assim, mano. Dificuldade. Intensidade. Pronto. Já derruba esses caras aqui do cavalo. Pra não encher a porra do saco. Esses caras... É uma das cavalarias mais bonitas do jogo. Essa tigre de leopardo. Filhote de tigre, no caso, né? Não, é tigre de leopardo. Tigre de leopardo pesada. Essa é uma das mais bonitas do jogo. É a minha opinião. Caramba, mano. Aí, foi embora. Conseguimos fazer fugir. Mata os inimigos aqui. Infantaria. Já, já. Já, já. Ele vai dar... Vai dar vitória pra nós. Nossa, eu não consigo passar, mano. Tá cheio de barricada. Tá, vamos... Vamos só dar a volta aqui, né? E... E ir pro centro da cidade do inimigo aqui. Porque... Não tem muito o que fazer aqui, não. Então, vamos ter que dar a volta. Ou não. Vamos pegar. A barricada tá... Tá indo aqui. O problema é o tempo que leva. Mas tá quebrando. Vamos lá. Pegar esses lanceiros aqui. A gente vai apanhar, hein? Já aviso logo. A gente vai apanhar com esses caras. Vamos usar o que resta da cavalaria aqui pra charjar. E os caras utilizaram a passiva na gente. A habilidade de reduzir a armadura. Isso me deixa puto, velho. Ué, o cara não foi... O maluco não foi junto aqui. Filho da puta. Ó o cara doido aqui. Não tá batendo em ninguém. Bate em alguém, doido. Aê, matou. Vamos vir aqui pra trás com ele, pra ele não precisar lutar. Ô, tiro moral de geral. Eu vou usar o arco aqui. Olha o que tá fudendo a gente aqui. Esse guarda lanceiro. É a única unidade que tem no... No exército inimigo. Que pode prejudicar a gente. Pronto, fizemos um fugir. Fizemos os alabardeiros fugirem também. Pronto. GG. Vem aqui no meio. Os demais vêm pra cá. Por que eu não consigo usar a formação, cacete? Fica parado pra eu usar a formação. Ih, não tenho como usar shield wall. Que zoado. Que zoado. Não tô conseguindo usar a formação muralha escudo. Tá bom. Vamos atirar no carinha de lá com isso aqui. Vamos quebrar essa merda aqui. Aê, vai quebrar. 96. No que quebrar, a gente invade, galera. 97, 98, 99. Pum. Quebrou uma barricada. GG. Vambora. Porra, tem duas barricadas até de palhaçada, né, Jogo? Luan Shao vem pra cá. Ah, agora sim. Conseguimos aqui fazer a formação aqui bonitinha. Vamos vir aqui. Não pode correr. Esse cara aqui tá dando uma flechada bonita aqui, hein? Pim, pim. Tá pegando, eu tô vendo. Vamos usar essas cavalarias aqui pra capturar os lugares e ganhar moral. Enquanto os caras aqui dão a volta aqui. Ó, mano, a mira do cara. Não tá acertando muito, né? Não tem problema, não. Enquanto isso, a gente leva o resto que tá aqui. Leva pra cá. Tira da formação exata aqui. Vamos acelerar um pouquinho. Estamos capturando a nossa torre. Captura aqui atrás. Ataca aqui os desgraçados. Ih, maluco, eu vou atacar junto aqui. Tá perdendo aqui. Não vai sobrar. Caramba, mano. Acabamos com a vida dos comandantes nessa batalha. Todo mundo saiu ferrado dessa luta. Mas foi uma bela de uma luta. Os lanceiros tão fugindo aqui. Não vai sobrar muito lanceiro, não. Captura, 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 captura. Torre, captura. Pronto. A torre é nossa. Com a torre sendo nossa, eu vou capturar o centro da cidade. Ou vou dar aquele charge de cavalaria. Ah, foi. Conseguimos. Conseguimos. Vamos lá. Nosso Goodyear seria bom capturar. Ele tem... Ele revela floresta. Nossa, ele é roubado. Bom, vitória é nossa, galera. Conseguimos. Caramba. Vitória acirrada, hein. Encerrar a batalha. Aê. Aê. Cerco de Shen. Su Yang. Su Yang é o nome do lugar ou Shen? Agora eu não me liguei. Eu joguei pouquíssimo com o Salsal. Olha, Xiaoyuan. Eu não sei se eu devo te matar, cara. Tipo assim. Eu vou te liberar porque eu queria ter você e seu primo. Lutando. Vamos lá. Segurar e ocupar. GG. GG. Capturamos Shen. Agora, golpe de misericórdia. Destrua a facção do Salsal. É maluco. A gente tá arregaçando o Salsal, galera. O imperador é nosso. A facção é nossa. Eu vou demolir isso aqui. Demolir isso aqui. Vou fazer mercado aqui. Vou fazer economia. Aqui, eu acho que eu vou deixar do jeito que tá. Na real, vou até dar upgrade aqui no negócio de imposto aqui. Vamos lá. Tem um monte de upgrades pra gente dar. Porque a gente ganhou dinheiro pra caramba com essas evoluções aqui. Eu poderia dar upgrade na cidade aqui pra virar uma cidade melhor, né? Mas acho que eu não vou fazer nada agora não. Eu vou dar upgrade sabe da onde? Nos lugares aqui que eu tô capturando. Demolir aqui. Dar upgrade aqui. Pronto. Faz aqui um prédio de... De militares, né? Pronto. Aqui faz um negócio de economia. GG. Eu preciso de Luoyang. Ela é uma capital antiga. A gente ganha esse bônus aqui embaixo. Ela tem mais ordem pública. Luoyang precisa ser nossa. Pra gente poder fazer essa defesa completa aqui do lugar. Eu só não sei se vale a pena... Olha contra o que a gente vai lutar, mano. Xu Huang. Esse cara chega aqui em dois palitos. Ele é muito rápido. Eu vou ter que mandar o... O Yinshuang lá pra cima. O Yinshuang. O Zhang He aqui pra cima. Tô confundindo o nome de cidade com o nome de gente. Tá foda. 7,37, bicho. Deixa eu ver se é melhor passar o turno. É melhor lutar no campo de batalha contra esses inimigos aqui. Vamos matar de fome. Próximo turno a gente enfrenta essa guarnição aqui. E é isso. Vamos só passar. Não tem mais o que fazer. A cidade é nossa. Sal, sal levou uma surra. A gente vai dar replenish rápido aqui. Eu vou esperar esses dois turnos. Na verdade, eu vou esperar um turno só, né? Eu vou esperar um turno. Eu vou expandir pra cá. Eu vou destruir a Yinshuang no processo. E é isso. Vambora. Ok. Fomos atacados pelos... Pela guarnição aqui. Vamos lutar. Dá pra ganhar esses malucos aqui. Vambora. Aê. Tamo aqui, mano. Já preparei tudinho pros caras aqui. Joguei óleo no chão. Vambora. Venham, canalhas. Cavalo vai vir pra cá, vai vir pra cá. Eu vou usar. Vou fazer o seguinte. Olha os animais fugidos, mano. Que bonitinho. Eu não tinha parado pra reparar nisso. Podiam ter mais animais em Total War. Seria legal. Podia ter caça em Total War. Seria interessante também. Nos Total Wars mais antigos tem caça. Você tem um prédio que você constrói que é de caça no lugar que você tá. É até legalzinho. Esses caras deveriam ter acesso a formações avançadas. Por que eles não estão tendo acesso a formações avançadas? O que que deu errado aqui que vocês não têm? Essa generoa aqui, eu vou usar ela pra lutar até arregaçar. Eu vou matar o capitão de infantaria deles. Eu vou matar as milícias de sabre deles. Eu vou usar ela pra cair na porrada, essa mulher aqui. Vambora. E eu coloquei flecha de fogo nos três arqueiros aqui. Talvez seja mais útil dessa maneira, já que eles têm escudo. E não vai adiantar muito atirar normal. Flecha de fogo vai salvar. Vamos lá, machadeiros. Ou os machadeiros do Zodio. Vamos lá, flechada. Toma, já tá morrendo aqui. A moral já tá fodida já. Esses caras não vão conseguir fazer muita coisa com a gente. Eles não atacam porque tem a cerca, galera. Agora que eu tô vendo, eles vão ficar ali tomando flechada, coitados. Tadinhos. Tadinhos deles. Tadinhos. Vira pra cá. Vira pra cá. Já, já eu vou queimar isso aqui. Nossa, mano. Esses lanceiros vão tudo se fuder. É tudo morrer queimado. E agora. Queima. Queima. Não, morreu tudo, velho. Vamos vir pra cá. Não sobrou nada, cara. Funcionou a estratégia. Funcionou. Eles passaram pelo fogo e se fuderam. Não sobrou absolutamente nada deles ali. Beleza, ela vai tancar. Ela não vai morrer. Boa, conseguimos. Acabamos com esses caras aqui. Vamos vir aqui nesse capitão de cavalaria aqui. Vamos meter flechadas nesses inimigos aqui. Nossa, ela não morre, cara. Ela é muito forte. Só lanceiro é capaz de matar essa mulher aqui, mano. Vamos lá. Eu acho que eu vou tirar as flechas de fogo. Vamos lá. Tira a flecha de fogo dele. Bota normal. Tira a flecha de fogo. GG. Nossa. Cavalaria saqueadora tá... Maluca. Cavalaria saqueadora tá passando. Não vai atirar não, seu porra. Velho, vocês não vão atirar não. Que porra é essa? Tá atirando comigo, caralho? Vamos vir aqui... Não, vamos vir aqui atrás. Não é possível. Os caras não querem atirar, velho. Agora... Agora vai. Agora a gente tá matando todo mundo. Agora a gente tá atirando essa porra aqui, velho. Que zoado, velho. Eu não tava querendo atirar. Agora tá todo mundo tomando flechada. Vamos mirar nesses caras aqui. Vamos lá, vamos lá. Charge pela lateral aqui. Cadê a mulher? Cadê a louca? Caraca, que maluca. Ganhamos, velho. Beleza. Eles resolveram atacar a gente. Se ferraram. Eu vou matar um monte aqui. Guarda lanceiro. Capitão. Eu vou matar o capitão de infantaria. GG. Eu vou acabar com o máximo que eu conseguir com ela. Que aí ela ganha XP. Nossa, ela tá derrubando todo mundo, cara. Vai, desgraçada. Pra cá, mano. Ela é maluca. Ela tá indo pra trás. Cismou lá com a parte de trás do mapa. Pronto. Ataca aqui. Nossa, não vai sobrar mais nada quando os malucos vierem contra-atacar. Quando eles forem defender o nosso ataque, vai morrer tudo. Milícia de sabre. Eu vou acabar com o máximo que tem aqui pra acabar. Guarda lanceiro. Deixa eu ver. A milícia de sabre consegue... Acho que eles não conseguem fugir. Vamos atrás. Será que ela consegue fugir? O mapa acaba bem ali. Hum, sumiu. Sumiu no mato. Não, tá aqui. Vamos lá, caçadora. Vamos caçar, maluco. 58 só é muito pouco pra você. Vamos acabar com todo mundo aqui, maluco. Olha isso, cara. Olha ela indo, cara. Olha ela vindo. Olha o bicho vindo. Zoom. Mata tudo. 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71. Eu vou matar tudo que der. Não vou deixar nada aqui. Ah, eles vão conseguir fugir. Alguns. Ah, beleza. Finaliza. Vitória heróica. Eu acho que a gente consegue utilizar... Cara, não vou pegar reposição, não. Me dá dinheiro. Olha só quem nos atacou. O desgraçado do... Do Xiaohu... Do Xiaohu... Nossa, velho. Tem um exército de Sal-Sal. Ah, como é que a gente vai fazer isso aqui, galera? Tem um exército aliado. Tem a... A... A defesa. Vamos salvar. E... Vamos lutar isso aqui, mano. Vai ser uma mega batalha. Vambora. Aêêê. Tamo aqui, galera. Eu avancei pra caralho a batalha, porque os caras simplesmente... São... São retardatários. Os caras não chegam nunca. E é o seguinte. A gente vai ter que usar essa cavalaria aqui... Pra atacar... A cavalaria de tigre, leopardo e inimiga. Vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui, galera. É ficar parado e esperar o charge vir. E defender dos ataques inimigos aqui. Eu não tenho o que fazer. A floresta deles tá pegando fogo ali. Os reforços aliados são inúteis, tá? Eles começam batalhas inúteis. Que não precisa... Que não precisa lutar. Eu nunca vi um negócio assim. Os caras do nada... Charge ali. Começa um duelo. Olha lá. Tá todo mundo duelando aqui, ó. Não faz sentido nenhum isso, cara. Esses duelos aleatórios aqui. O cara usou a habilidade em área pra tirar moral de geral. Já prejudicou a gente. Bonito já. Aqui a gente tá ganhando, pelo menos. Vamos atrás desses filhos da volta aqui. Conseguimos tacar fogo aqui na frente. Acho que é melhor só mandar a cavalaria ir pra cima, né? Os duelos não vão acabar, mano. Vamos flanquear. Flanquear é uma boa ideia aqui. Que aí a gente mata esses caras aqui. Eu só não quero ser derrubado por lanceiro, cara. Boa. Conseguimos passar aqui. Vamos vir pra cá. Vamos fazer recuar esses caras aqui. O Xarodun vai ganhar todo mundo no duelo. Não é bom duelar com ele. O cara ganha de todo mundo na porra do duelo. Um outro ali que tá duelando vai perder. Os inimigos não vão dar conta, não. Eu vou ficar usando aqueles cycle charges aqui, né? Ah, o cara fez aquela habilidade de novo, velho. Esses inimigos tem que se fuder, mano. Não dá pra deixar esses inimigos ficarem abalando o moral da gente, não. É toda hora essa porra de habilidade aqui na gente, cara. Isso aqui é muito chato, velho. Vamos lá. Olha isso, cara. Como é que tá aqui? Termina de matar esse filha da puta aqui. Nossa, o Xarodun voltou. Ai. Ele voltou com tudo esse filha da puta, velho. Boa, chargamos aqui. Essa primeira linha aqui a gente conseguiu defender junto dos nossos aliados aqui que vieram com a gente. Eu vou bater nele, mano. Não dá pra deixar vivo um merda desse. Vamos pegar os balestrês. Nossa, de novo, cara. Por quê? Tipo, toda hora o cara usa a habilidade de reduzir o moral. Já, já o nosso exército foge e não consegue mais lutar. Não. Ninguém aqui vai duelar, não. Ninguém aqui é trouxa. Ninguém aqui é burro de duelar com você, seu merda. Vamos bater em você aqui. Vamos bater nesse cara aqui, maluco. O duelo aqui vai acabar. Não é possível. É o duelo eterno aqui. Xarodun vai morrer. Ele não vai aguentar ficar aqui muito tempo apanhando. Corre logo, cara. O problema é o Salsal, velho. Salsal e o exército dele que tá vindo ali. Aquele exército ali. Eles vão dar trabalho. Eu acho que eu consigo matar o Xarodun. Maldito. Maldito seja. Aí, ele vai morrer. Daqui a pouco ele vai cair. Velho, bate nele, cara. Os caras não dão dano. Aí, ele vai cair. Ele vai cair. Eu acho que ele vai cair. Então, ele volta, né? Tem esse problema também, essa porra desse jogo. O cara cai. O cara debanda. Volta, debanda. Eu acho que ele vai voltar daqui a pouco. Fica olhando, galera. Vencido. Dano so... Acho que ele não volta, não. Ele sofreu tanto dano que eu acho que não volta, não. O outro foi duelar com o filho do Salsal agora. Fudeu. Agora, a gente vai aguentar esses inimigos aqui. Cavalaria enchendo a porra do saco. Ataca aqui. Milícia de sabre. Ó, conseguimos quebrar aqui. Vamos atacar esse maluco aqui, esse estrategista aqui. Vai embora, maluco. Não fica aqui não. Vai embora. Batalha na floresta é muito ruim, cara. Neve, floresta. Tudo que tem de pior tem nesse mapa aqui. Neve, floresta. Tudo que tem de pior tem aqui. O Salsal desapareceu. Aí, boa. Derrotamos um. Vamos matar essa cavalaria pesada aqui. Ih, maluco. Quem são esses caras aqui? Duelando. Duelando não, né? Lutando contra os machadelos aqui. Cara, esse fogo tá acabando com a gente, velho. Como é que a gente vai lutar essa merda aqui com esse fogo aqui? A gente vai ter que ficar até o final aqui. A gente não vai poder fugir. Ah, mata esses filha da puta. O fogo também tá afetando... Não tá afetando eles, cara. Caralho, que raiva, velho. Pior mapa de todos. Ah, conseguimos. Vamos vir pra cima do Salsal agora. Eu acho que o Salsal vai matar esse cara aqui, mano. Vamos chargear os arqueiros com o nosso... Nosso guerreirinho aqui. Então a gente tá fudido. Ih, vai fugir, mano. A gente vai ganhar essa batalha aqui. Ih, se fudeu. Salsal tá fugindo. Nossa, velho. Incêndio florestal. O Sauron vai morrer também. A gente não vai conseguir matar o Salsal por causa da neve e das árvores. Mas acho que a gente consegue causar um estrago aqui. Vamos avançar. Caramba, não sei como que a gente ganhou isso aqui, galera. Eu tinha a ligeira impressão que a gente ia só levar uma surra e perder. Por causa dessa neve e dessas árvores aqui. Com essa surra que o inimigo levou da gente... Com essa surra bem dada que o inimigo levou... Ele não vai conseguir atacar mais essa região aqui. Os dois exércitos tomaram uma baita de uma surra. Eles tomaram a baita de uma peia. Aê, Salsal vai cair. Se a gente capturar ele... A batalha não acabou ainda, mano. Pelo menos um comandante tem que cair no chão. Se não... Aê, caiu um. Vamos capturar o Salsal aqui. Floresta pegou fogo, matou um monte de gente. Puta merda. Aê, derrubamos o Salsal. GG. Caralho, vitória cirrada. Nossa, mano. Só sobrou um. Deixa eu ver aqui. Salsal caiu. O irmão dele se fudeu. Perdeu o duelo. O outro maluco morreu no duelo aqui. Deixa eu ver como é que tá. A guarnição do nosso aliado tá bem. Ele perdeu uma personagem. Mas a gente ajudou na defesa. Tem que ser assim. Se a gente não ajudar na defesa, fudeu. Conseguimos auxiliares. Ah, conseguimos selo imperial. Oh, Xiaodun. Vai servir nossa facção. Eu opto por ter ele do meu lado, né? Com certeza. Aê. A gente ganhou. Cara, que batalha foda. A gente completou uma missão imperial. Desvio de recurso. Um de seus conselheiros com o Xixali. O seguinte. Liu Bei tem sido um aliado na luta contra Salsal. Mas ele está preocupado demais com bondade pra ser uma ferramenta eficaz. Em vez disso, você poderia usar seu poder e a posição de isolamento dele para desviar recurso para seus próprios cofres. Olha. Eu estou bem de grana. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou ficar do lado do Liu Bei. Eu podia foder o Liu Bei. Sabe o que é? O Liu Bei é um filho da puta. Ele não está atacando. Ele não está atacando junto comigo. Ele está me deixando lutar sozinho. Então eu poderia fazer isso com ele. Mas eu não vou fazer isso, não. Vamos equipar aqui no nosso personagem, o selo imperial. GG. Espera aí. Equipou ou não? Equipou. Ih, não tem mais nada pra equipar aqui, mano. Cara, que batalha foda, galera. Deixa eu ver aqui um negócio. Detalhe. Ô, merda. Detalhe. Armadura não tem melhor. A Glaive é de outra classe. Não é pra dele. Deixa eu ver se o Yang Liang equipe essa... A dele é melhor. A dele é muito melhor, essa Glaive dele. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos só botar o talento aqui no cara. Esse cara matou gente pra caramba na batalha. Foi super... Foi super roubado aqui. Vamos pegar a vingança. Que aí ele tem... Assustar. Que é bem roubado. Deixa eu ver um negócio aqui antes de terminar. Ahn... Eu poderia atacar esse lugar aqui. Ou poderia atacar os dois aqui. Eu acho que não é uma boa ideia atacar os dois. Apesar de que... A gente tem vantagem. Mas... Esse exército é... Esse território não é nem nosso. É dos caras de Wei, né? Vamos tomar isso aqui. Pra terminar de boa isso aqui, galera. Vitória incontestável. É nosso. Ninguém morreu. Captura aqui. Desse jeito não vai ter briga, né? Os caras vão ter que... Vim de lá da puta que pariu pra brigar com a gente. Aí... Conseguimos um garanhão branco. Aí sim, mano. Só cavalo foda. Bom, galera. Eu... Creio que eu vou encerrar por aqui, tá? Brigadão por terem assistido... Mais um episódio de Total War Three Kingdoms. E... Até o próximo vídeo, mano. Talvez eu use esse exército aqui pra... Não tem como tomar essa cidade aqui agora. Eu vim pra cá porque eu achei que o maluco fosse... Fazer alguma coisa aqui. Mas eu vou ter que me mover pra cá. Com o Zhang Hei. Esse maluco aqui. Aqui tem... Aqui tem muralha. Então ele não pode atacar no turno em que ele fizer o cerco aqui. Então a gente dá... Dá tempo de chegar aqui e defender isso aqui. Ele não tem arma de cerco. Ele só pode fazer o cerco se ele... Se ele for... Se ele for ousado, ele faz nesse turno, né? Bom. Até o próximo vídeo. De Total War Three Kingdoms. Fui!